Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso da Google contra fornecimento de dados no caso Marielle Franco. Por maioria, a terceira sessão do STJ negou um recurso da Google que questionava uma decisão da justiça em primeira instância. A quarta vara criminal do Rio de Janeiro determinou que a Google fornecesse informações sobre quem transitou por certos locais do Rio de Janeiro a partir dos dados de busca e de acesso em seus aplicativos. As informações foram solicitadas para contribuir com as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Para a provedora, a medida foi determinada de forma genérica e sem a correta indicação de suspeitos. Mas segundo o relator do recurso, ministro Rogério Schietti Cruz, o juiz não é obrigado a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. O ministro ressaltou ainda que a medida não impõe risco à privacidade e à intimidade dos usuários e é preciso levar em conta as particularidades do caso.